E aí, o negócio é o seguinte, para finalizar essa tarefinha, vamos fazer o contrário da questão 30. Na questão 31 nós temos o conjunto, x pertencente aos reais, tal que x é maior ou igual a menos 5 e vou passar para a reta real. Bota uma bolinha na piscadinha, porque tem um igual a menos 5 e rabisca a reta para o lado que acerta a ponta, parece piada. É só isso. Mas eu cheguei a trabalhar com vocês a notação de intervalo, usando colchetes. Sim ou não? Não resisto. Uma outra forma de representar isso aí seria colchete fechado no meio de 5, ponto e vírgula, mais infinito, colchete aberto. Só para a gente ir se familiarizando com isso. Aqui, claro que eu não era obrigado a fazer aquilo, eu não faço nada mais porque eu sou doente mesmo. O negócio é, eu era só até aqui, eu quero que seja o melhor, que não destrua a concorrência, então eu já estou indo um pouco além. Então, olha só, a reta real. Menos 2 e 7. Bolinha aberta no menos 2, bolinha fechada no 7. Bolinha fechada no 7 e rabisca entre eles. Light, né galerinha? Como é que fica com a notação de colchete aqui, usando a notação de intervalo, com o colchete? O colchete aberto e virado para fora. Isso aí. Menos 2. A vírgula ou ponto e vírgula para garantir, né? O 7 não é obrigatório botar mais, mas pode ver o caso. Fechado para mostrar que eu estou incluindo ele, abraçando ele no conjunto. Então ele está em uso. É isso aí, galerinha. Muito bom. A reta. A bolinha vazia. Bolinha vazia. Isso. Bota o menos 10 ali para o cara sacar o que eu falo naquele momento. Meu Deus, é muito fácil. Aberto, porque lá na infinita eu não sei quem está lá. Menos infinito, porque ele vai lá ao infinito e além para o lado negativo. Menos 10. Menos 10 com o colchete aberto, ou seja, com as perninhas para fora. Para fora dos números. Então é isso aí. Gostando de ver. Talvez o mais esquisito que eu disse para o aluno é essa notação aqui. Mais infinito e menos infinito, né? Eu acho que ele só é uma coisa nova para vocês. Mas tudo é, a matemática usa muito essa... Conseguir representar um número que tende a um número muito grande ou que tende a um número muito pequeno. Muito bem. Faz a reta, Bupiri. Bota os númerosinho, bolinha aberta ou fechada? Vai ser tudo fechado. Já vou rabiscar. Bota os números na ordem crescente, sempre. Ops. E já que o X está entre os números, rabisca. O X tem que ser maior que menos 4, maior ou igual a menos 4, menor ou igual a 1. Está representado. Fechado e menos 4. 1 com o x fechado. Indica a mesma coisa. Três maneiras que representam exatamente a mesma coisa. No cálculo a gente usa, e aqui também na matemática básica, a gente usa isso o tempo todo. Eu preciso que vocês dominem essas três maneiras de representar intervalos numéritos. reta. E entre dois números é o mais gostoso. Bolinha, rabiscadinha para o 2. Ops, ops. Bolinha aberta para o 8. Rabisca entre eles. Colchete fechado onde a bolinha é fechada. Colchete aberta onde a bolinha é aberta. Contra e vírgula separando os números 2 e 8. Não é difícil. Show de bola. Muito obrigado pela faça isso pela atenção até agora. Porque eu vou mostrar para vocês. Obrigado, daquele jeitinho que a gente sempre brinca. Eu faço uma, tu faz muitas. Vamos brincar de sistemas de inequações. Tu até pode ler aquela historinha, parece até um jibizinho ali, página 28, 29. Mas eu vou direto ao ponto. Eu vou fazer uma da 36, da página 30. E tu faz todas as outras se possível. De tarefa eu vou só selecionar algumas que eu não quero que ninguém passe a tarde toda fazendo matemática. Quero só que gaste 20 minutinhos, meia hora no máximo. É o suficiente, senhor? É óbvio que é o suficiente.